Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Civaldo, aqui para o Investidor Lendário E nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você consegue calcular os seus lucros de criptomoedas Através de uma planilha, tá? Que é essa planilha aqui, né? Enfim, e eu vou te mostrar ainda como é que você consegue ganhar, como é que você consegue ter acesso às minhas planilhas Pra que você possa utilizar Vou te mostrar aqui três planilhas tops, que eu utilizo essa aqui que é mais simples Essa daqui que é mais completa, tá? Que é pra compra e venda de cripto E essa daqui que é pra pré-lançamento Você vai participar de um pré-lançamento aí, tá? E aí como é que você consegue ter acesso a essas planilhas pra você saber certinho quanto você tá ganhando Quanto que tá rendendo pra você Enfim, você ter mais informações que vai te ajudar a lucrar nesse mundo das criptomoedas Tá bom? Então eu já peço pra você, deixa o seu like aqui no vídeo Pra que eu possa trazer mais conteúdos como esse Tá bom? E se inscreve no canal pra me motivar Pra que esse canal possa crescer E pra que eu também traga mais conteúdo pra você Pra te ajudar a multiplicar o teu capital Maravilha? Então é isso aí, vamos lá Deixa o seu like aí e se inscreve no canal Beleza, vamos lá Civaldo, ó Antes de mais nada, galera É o seguinte Eu quero deixar bem claro Se você quiser ter acesso a essas planilhas Assiste esse vídeo até o final Que eu vou te mostrar um pouquinho como é que ela funciona E depois eu vou te mostrar como é que você baixa elas Tá? Essa daqui eu vou te mostrar, é fácil Você vai poder baixar facilmente E essa outra você vai poder baixar gratuito também Porém tem algumas Tem umas pequenas tarefas que eu preciso que você faça Então se você quiser ter acesso Se liga comigo até o final do vídeo Pra você entender como é que você pode ter acesso a ela Bom, e esse vídeo aqui Ele é patrocinado pela Gate.io Gente, a Gate.io é uma das maiores corretoras De compra e venda de criptomoedas E geralmente as criptomoedas Os projetos novos E muitos projetos promissores Geralmente passam primeiro aqui Pela Gate.io Antes de chegar na outra corretora Dando a oportunidade de você comprar primeiro Antes que ele possa valorizar mais Em outras corretoras Tá? E aqui abaixo Tem link pra você fazer o seu cadastro E ganhar 20% de desconto Nas taxas das transações Basta clicar no link aqui na descrição Tá? E fazer o seu cadastro Não esquece que tem que fazer o KYC Tá? Pra você poder garantir Esse desconto especial Maravilha? Bom, então vamos lá Olha só Planilhas, ó Vamos lá Eu vou explicar rapidamente Como é que você vai usar elas aqui Depois eu vou te dizer Como é que você pode baixar Essas planilhas Primeiro Eu tenho essa aqui Que é a versão essencial Que é muito simples, ó Aqui você vai colocar A data de compra, tá? Por exemplo Vamos supor que eu vou comprar Uma moeda aqui Deixa eu pegar aqui, ó Vamos supor que eu vou pegar Essa moeda aqui, ó Step Step App Olha lá Aí vamos supor que eu vou comprar hoje, ó Então eu pego aqui o nome dela Ó E vou colocando aqui, ó Se você não quiser colocar o índice Nem precisa colocar não, tá? O índice é isso aqui, ó Esse 50 aqui, tá vendo? Mas se você não quiser colocar Não precisa colocar não, tá? Ó Coloca a data Peraí, deixa eu só Beleza Aí aqui tem, ó A data de hoje Ó, a data de hoje é Hoje é 6, né? Então 6, tá? Coloca o investimento Aí eu vou colocar, por exemplo, 100 Tá? Aqui qual que é o valor da compra? Aí você vem aqui, ó Pega aqui, ó O valor tá aqui Esse daqui Coloca aqui, ó Pronto A taxa Aí quando você negocia Tem aquela taxazinha, né? Lembra que na Guide Aí você tem 20% de desconto, tá? Então você coloca o valor da taxa aqui E aqui ele já vai calcular pra você Quanto que você comprou, tá? Aqui, ó Você só vai alterar os dados Que estão cor de cinza Tá? E aqui o resto ele já coloca automaticamente Aqui abaixo, ó Ele vai pegar, ó Automaticamente Ele já pega aqui a quantidade Eu já deixei aqui na fórmula também, tá? Você não altera isso aqui A data aqui você pode alterar, tá? Essa data você pode alterar Até deixa eu pegar aqui, quer ver? Pronto Ó, essa data você pode alterar Esse aqui você pode alterar Esse aqui é quando É... Como é que diz? É pra você... Pra você colocar o preço atual Por exemplo, vamos supor que eu comprei agora Né? E tá custando aqui, ó É... 6,64 Deixa eu ver na Gate aí O quanto é que tá custando, ó Aqui, ó Trade É... Sport Trade Vamos colocar aqui, ó É o... O... FitP FitP O SDT Então, por exemplo, ó Aqui ele tá custando Às vezes aqui Às vezes ela tá na Gate Ela tá mais barato, tá? Então, por exemplo, aqui, ó Eu vou comprar Vou pegar ele aqui Tá vendo o valor aqui, ó Que é o preço atual, né? Então, eu pego aqui Aí eu vou colocando aqui, ó Preço atual Aqui, opa Ó, esse aqui 0,63 Tá? E coloco aqui, certo? Aí ele vai mostrar pra você aqui Quanto que tá dando de rendimento Tá? Aqui você investiu 100 Com taxa, né? No exemplo aqui da taxa, tá? 100 dólares e 50 centavos E tá dando nesse momento agora, ó 99 dólares e 32 centavos, tá? Então, ou seja Ele tá um pouco abaixo Do que você comprou Aí você vai vendo, entendeu? Conforme vai passando o tempo, ah De repente chegou a, sei lá 70 centavos Você vem aqui, ó Põe aqui a 70, ó Ó, aí ele já tá dando o quê? Ó, você investiu 100 dólares e 50 Aí ele tá dando agora 109 dólares Olha que legal, tá? Então, ou seja Então, aqui você consegue Ah, aqui em cima você consegue trocar também Você pode vir aqui, ó Aqui, ó Você consegue pegar aqui o nome, né? Ó Cadê? Pega o nome Deixa eu só mudar aqui a cor Ó o nome E você pode pegar o símbolo também Se você quiser Eu gosto de pegar porque Eu gosto, né? Enfim Mas aí você vê se você acha legal E você põe aqui Entendeu? Então assim, olha que legal Você tem aqui as informações, cara Beleza Aí a outra Isso aqui, ó É uma planilha É a planilha mais simples Essa daqui Como é que você vai fazer Pra você ter acesso a ela? Você tem que entrar no meu grupo No Telegram Vai ter aqui abaixo o lucro Pra você É... Pra você entrar E lá vai ter o link Pra você baixar Só que antes de você ir lá Preste atenção aqui Que eu vou te mostrar Como é que você baixa Porque vai ter o link lá E você precisa Depois que você tiver o link Você vai ter que fazer o download dela Tá? Então preste atenção aqui Continua comigo Tá? Pra... Pra eu te mostrar Como é que você baixa ela Bom Aí a outra planilha É essa daqui, ó Essa daqui é mais completona, né? Essa daqui é a Premium Tá? Vai ser gratuito também Apenas você tem que fazer Uma tarefa simples Que eu vou te mostrar aqui depois, tá? Já que eu mostro pra você Então lá Essa daqui é muito tranquila É do mesmo jeito Só que aí vamos supor Que de repente, ó Você chegou, por exemplo Coloquei o exemplo Da Singularity Dow Comprei Vamos supor que eu peguei no dia 4 Hoje é dia 6 Então eu coloco aqui, ó Dia 6 Do 05 2022 Mesma coisa Eu posso pegar aqui e repetir Né? Ah, vamos supor que hoje Como é que tá A Singularity Dow aqui? Vamos ver aqui, ó S Dow Ó Singularity Dow Hoje ela tá custando 88 Quase 89 centavos Aí eu pego aqui Cadê? Aqui, ó Vamos supor que eu tenha ela 50 dólares pra investir nela Aí aqui, ó Veja que tá mais baixo Tá vendo, ó Então aqui eu coloco 0 vírgula Aí eu colo aqui Opa Peraí, deixa eu colocar aqui, ó 0 vírgula Colo aqui, ó Pronto Olha lá Então ele tem esse valor aqui Vamos supor que, sei lá Eu gastei também Outros 50 centavos de taxa Então aqui ele mostra pra mim Quanto que eu investi Olha só Ele vai somando tudo, ó Tá vendo? Isso aqui é legal Porque você consegue Aqui eu consigo colocar Até 3 entradas Eu posso colocar até mais Mas nesse que eu já coloquei 3 aqui de padrão, tá? E aí, cara Olha só que legal Aqui abaixo, ó Ele vai dar tudo pra mim, ó Quanto que eu investi Tá? Até todo no geral, né? Ou seja 151 dólares E aqui abaixo, ó Aqui eu vou colocar o preço atual E aqui eu tenho, ó É... Esse aqui vendeu sim ou não Você pode colocar Ah, eu coloco não ainda, né? Um exemplo Tá? Distribui isso aqui Pode deixar vazio, tá? Esse aqui foi Era o outro dado que eu tinha colocado Mas pode deixar vazio Vamos supor Que lá no dia Hoje é dia 6 Vamos supor que no dia Sei lá Dia 10 do 05 Do 22 Por exemplo Ó Vamos supor que o valor dela Se eu comprei aqui, ó Vamos supor que eu comprei aqui Entre 88 e 90 Vamos supor que foi pra 1 real 1 dólar no caso, né? Olha lá Aí ele tá aqui, ó 1 dólar Eu posso alterar Foi pra 1 vírgula Sei lá 5 centavos Ó Ele muda tudo, ó Tá vendo, ó Então aqui eu tenho Ó Então aqui eu tenho Aí aqui ele vai colocar pra mim A quantidade Vai pegar a quantidade Do que já tá aqui, né? Aqui ele vai colocar É... No caso do rendimento Ele vai colocar Quanto que multiplicou Multiplicou 1.016, né? Ou seja Aí aqui ele coloca Quanto que você lucrou Lucro em dólar Ó 11 dólares e 14 centavos de dólar Em real Quanto que tá dando, ó 56 reais E o legal é que ele pega O valor do dólar Hoje Tá vendo aqui, ó Essa tabelinha aqui, ó Ele mostra quanto que custa o dólar Hoje, ó Tá aqui, né? E ele vai calculando tudo pra mim Então seria Você colocou no bolso 56 reais, tá? E essa daqui, cara É de pré-lançamento Essa aqui é muito top, tá? Olha só pra você ver A mesma coisa No mesmo estilo da outra Tá? E aqui é a mesma coisa Você vai colocar os dados Do pré-lançamento Tá? E coloca todas as informações normais Aí vamos supor que você comprou Numa plataforma E de repente você foi lá E viu também em outro lugar E você vai comprar em outro lugar também Em outra plataforma Você pode colocar aqui Por exemplo, ó Vamos supor que eu comprei hoje Tá? 06 do 05 2022 Aqui eu vou repetir Né? Ah, vamos supor que Nessa outra plataforma Eu comprei e coloquei 100 dólares Ó Ele já vai calculando pra mim, ó Qual foi o valor da unidade? Ah Vamos supor que eu coloco aqui, ó Ah, vou colocar o Sei lá Vamos supor que você colocou por 65 Tá? Ah, tá Eu vou colocar 1 dólar Né? Aí aqui, ó Aqui não tá mostrando Mas aqui é muito simples É só colocar É só fazer uma soma tranquila, ó Que é igual Esse vezes esse Ó Já dá aqui a quantidade que eu tenho Tá vendo, ó Então aqui, ó Aí eu coloco onde foi que eu comprei Aqui eu posso colocar, sei lá Ah, outro nome Eu posso colocar com outra plataforma A rede vai ser a Vax mesmo, né? Aí a plataforma colocou Não sei, é Ah, corretora X CX, por exemplo Entendeu? Enfim Aí ele vai calcular pra mim aqui O valor que deu E aqui abaixo, cara É o seguinte, ó Aí ele mostra aqui quanto que eu tenho Tá? Aí aqui, ó Preste atenção nessa parte aqui, tá? Que é muito importante Aqui eu vou ter a liberação, ó Aqui eu vou ter Vendeu sim ou não Se eu for vendendo Eu já vou recebendo O que que acontece? Quando eu faço a compra É... No pré-lançamento Às vezes Quando o token vai ser listado, né? Quando eu compro Eu não recebo na hora, tá? Tem lá um TGE, né? Enfim Ele espera gerar o token E a listagem Pra poder você começar a receber Tem casos que você recebe 100% dos tokens? Sim Porém tem casos que não Na grande maioria das vezes Não recebe 100% Aí vem você recebe só 10% E aí No outro mês Você recebe mais 10% E às vezes ele coloca, ó Durante um ano Você vai receber todos os tokens Entendeu? Às vezes acontece de Ah, tem o... A geração do token foi hoje Aí você recebe ali Sei lá 5% dos tokens Tá? Aí depois você passa um mês Trancado Não recebe nada E aí no outro mês É que recebe Mais 5% E divide o restante Durante 12 meses Enfim Cada lançamento É de um jeito Mas aí, ó Aqui é o que que acontece Aqui é o seguinte, ó Você vai... Aqui você vai colocar Quanto por cento que você vai receber Aqui vai ser a data que você vai receber E aqui a quantidade, ó Quantidade é muito simples, ó Basta você pegar Igual eu fiz aqui, ó Eu coloquei essa formazinha Tá vendo? Aqui é muito simples, ó É igual, ó Até aqui tem em cima, ó Igual Até vou colocar pra você, ó Igual Esse daqui que é a quantidade Vezes Aí eu vou colocar, ó Quanto que é aqui a porcentagem, ó Ah, é 25% Então vou colocar, ó 0, Vamos lá Peraí 0, 0, 0,25 Tá? 0,25 Esse aqui já é a fórmula da porcentagem Eu dou igual aqui, ó Ah, deixa eu só corrigir um negócio aqui, ó Aqui eu tava colocando, ó Tinha pego aqui pro valor Na verdade não é o valor Por favor, tá? É esse daqui, ó Tá? Até inclusive, deixa eu voltar aqui, ó Igual Se eu colocar pra cá Não vai ter condição, né? 0,25 Ó, ele dá errado também Por quê? Porque eu tô pegando o dinheiro E não é o dinheiro É a quantidade de tokens aqui, ó Quantidade adquirida Então É igual Esse daqui Vezes 0,25 Tá? E aí ele vai dar pra mim aqui Quanto que vai dar de quantidade Aqui eu coloco o preço atual Tá? Vamos supor que Aí por exemplo Aqui no meu caso Eu comprei O valor da andade Foi a 60 O primeiro Tá vendo, ó E aí Aqui ele vai dar o valor total De tokens, né? Aqui vai dar Eu coloco o valor atual Vamos supor que tá lá Sei lá 2 1,50 1,5 Ó Ele vai dar pra mim O rendimento que deu Tá? E aí a mesma coisa Eu vou fazendo com os outros aqui, ó No outro mês Ah, quanto que vai receber Nesse dia aqui Tá? A mesma coisa Tá aqui, ó Igual Aí quanto que vai ser aqui, ó Essa porcentagem aqui Ela é dada lá na A hora que você faz Você participa do pré-lançamento É Você tem Lá ele vai te dizer, ó Você vai receber tantos porcento ao mês Entendeu? Aí você vai colocando aqui, ó Depois você calcula Entendeu? Aqui eu coloco o valor atual Daquele mês Porque o valor sempre muda Né? Por exemplo, a Dexalot aqui, ó Não sei quanto que tá custando agora Deixa eu ver, ó Vamos colocar aqui Ó Dexalot Ó 0,97 centavos Entendeu? E quando eu vendi, cara Olha pra você ver que legal Interessante, né? Quando eu vendi Eu vendi a 1,90 Né? Foi o mesmo valor que tá aqui, ó 1,91 É que agora também tá tudo baixo, né? Tudo baixou Aí você vai colocando aqui Entendeu? Aí isso aqui você tem que colocar manualmente Porque o valor muda De acordo com o que você recebe Né? Mas quer ver o mais legal? Aqui, ó Aqui, ó No final Olha só Ele vai somar pra mim Quanto que rendeu O rendimento total, ó Depois aqui, ó Lucro em dólar Né? Lucro em dólar Deu esse daqui, ó Lucro em real Por enquanto tá dando negativo Porque, olha só Recebi só Cara, recebi nem Nem 30% dos tokens, né? E nesse caso aqui, ó Deixa eu só tirar essa informação aqui de cima Até inclusive Deixa eu apagar isso aqui Pronto, ó No meu caso aqui, olha só Ó, tá até melhor Porque Eu só recebi É... Aqui, ó 25% dos tokens Né? Só 25% E aqui, ó Tá aqui, ó Quanto que deu, né? Tanto em... Total em dólar Lucro em dólar Falta só 5 Quase 6 dólares, né? Pra pagar o meu investimento E falta aqui É... Mais de 30% Melhor Mais de 70% De token pra receber Tá? Enfim Você vai colocando aqui as informações, tá? Isso aqui, se você não tiver Você pode apagar Se você receber tudo Enfim Você vai controlar isso aqui, tá? E aí, meu amigo Beleza Então é isso, tá? Agora Vamos lá Aí como que eu faço, Civaldo? Pra baixar essa planilha Lembrando que Olha só Presta atenção aqui, tá? Como que eu faço Pra ter acesso A essa planilha aqui A primeira É muito simples Você vai baixar ela E como é que você baixa ela? Ó Você vai vir aqui Tá? E você vai vir aqui, ó Quando eu... Você... Quando você Clicar no link Lá do grupo Entra no grupo do Telegram Né? Quando você clicar no link Você vai chegar numa tela como essa Ó Presta atenção aqui Pra você depois Não ficar perguntando nos comentários Como é que eu baixo Tá aqui, ó Você vai vir aqui, ó Arquivo É... Aqui, ó Fazer o download E tá vendo aqui, ó Fazer o download Você vai vir aqui, ó Microsoft Excel Tá vendo? Você vai clicar nela aqui E você baixa ela aqui, ó Por exemplo Vou colocar aqui Planilha só Depois você coloca o nome Que você quiser, tá? Planilha Opa Salva Aí você vem aqui, ó Aí você vem aqui, ó E aqui tá a planilha tua Que você... Pra você usar Peraí Ó, tá vendo aqui, ó Aí depois basta você Abrir ela aqui E aí tanto você pode Utilizar ela no computador Como você pode usar ela É... No desktop, né? Como você pode enviar ela Para o Google Drive E abrir ela lá E usar ela lá Deixa eu pegar ela aqui Pra você ver, ó Tá vendo aqui, ó Então tá aqui a planilha, tá? Então tanto você pode Usar ela aqui no computador Como você pode ver no desktop No... No office, né? Enfim Como você pode enviar Pro Google Drive E usar ela lá Tá bom? Civaldo Essa aqui... Essa aqui é essencial, tá? É só entrar no grupo Do Telegram lá Que você vai ter o link Pra você baixar E aí você tem que baixar Senão você não consegue editar Tá? Então por isso que é importante Você assistir tudo até o final Bom, e como que você consegue fazer Pra você ter acesso A essas planilhas Premium Aqui, tá? Olha só Eu decidi privilegiar As pessoas que usam A Gate.io Tá? E principalmente Que estão utilizando Pela minha indicação Tá? Então o que que eu decidi fazer? Olha só Além de ter acesso A essas planilhas aqui Que eu acabei de mostrar pra você É... Você vai ter acesso também A um treinamento Essencial Pra comprar Criptomoedas Em pré-lançamento Ou seja Eu gravei um treinamento Na verdade Um treinamento Que vai te mostrar Treinamento rápido, tá? Que vai te mostrar Como é que você consegue Comprar Criptomoedas Em pré-lançamento Eu vou mostrar Duas plataformas Que eu utilizo Uma que você tem que investir Pra poder participar Pra ter alocação E outra que você Pode tentar um sorteio Ali, enfim Que é uma forma gratuita Tá? Você não precisa investir Pra alocar Só vai investir na moeda Se você for sorteado Tá? Enfim Então Além dessas duas planilhas Que você tá vendo aqui É isso aqui Que você tá vendo Tá? Além dessas duas planilhas Você vai ter acesso também A esse treinamento Essencial Eu poderia tranquilamente Vender esse treinamento Com essas planilhas aqui Montado bonitinho Né? Por R$97,00 Tranquilamente Tá? Mas ela Eu vou dar Elas gratuitamente Para as pessoas Que fizerem Apenas uma transação Qualquer transação De qualquer valor Aqui na Gate.io Tá? E que usarem O meu link De indicação Tá? E como é que vai funcionar? Primeiro Você vai fazer Você vai Tem que ter feito O cadastro Pelo link abaixo Tá? E depois Que você fez o cadastro Fez a verificação Do KYC7 Você precisa fazer Pelo menos Uma operação Seja de compra Seja de venda Qualquer operação Dentro da Gate.io De qualquer valor Tá? Beleza, Silvaldo Eu fiz O que eu tenho que fazer agora? Você vai mandar um e-mail Para mim Vou até abrir meu e-mail Aqui, ó Você vai mandar um e-mail Para mim, ó Com o Gmail aqui aberto E você vai vir aqui, ó Escrever Você vai mandar para Investidor Lendário Arroba Gmail.com Vou até mostrar Aqui para você, ó É esse e-mail aqui, ó Investidor Lendário Arroba Gmail.com E você pode Colocar o título Com esse nome aqui, ó Quero a planilha Tá? Ó Aí você vai mandar o título Ó Quero a planilha Aqui, ó O assunto, né Quero a planilha E aí, ó O que tem que ter aqui no título Aqui, ó Você vai mandar o seu Wid O seu ID aqui Da Gate.io, ó Que é esse daqui, ó Quando você acessa aqui a conta Tá vendo? Aí você vai mandar aqui, ó Esse aqui, ó O Wid Tá vendo? Você vai mandar esse Wid O Wid aqui Ó Copiar Ó O seu Wid E você vai mandar um print Da negociação, tá? Mandar um print é bem tranquilo, né? Basta você vir, por exemplo, aqui, ó Por exemplo, eu tô aqui Vamos supor que você acabou de fazer a negociação Importante que você faça na hora E que você mande, tá? Fez a negociação, ó Geralmente vai aparecer aqui, ó Em meus trades, né? Vai aparecer aqui abaixo, ó Aí você dá um print Tá? Deixa eu dar um print aqui Eu tô usando dois monitores Mas acho que vai funcionar Ó, dá um print Aí você vem aqui, ó Tem a terca no Pode ser um print Pode ser uma foto no celular também, tá? Mas é importante que você mande É que você coloca aqui no e-mail, ó Dei um print screen aqui no computador E ele vai, ó Aí ele vai mandar a foto pra cá Tá? Porque daí eu consigo ver, ó Tô usando dois monitores, tá vendo? Mas no caso é essa imagem aqui, ó Aí eu vou conseguir ver aqui a transação E o Wid, tá? Pra poder identificar aqui na Gate.io, né? Quem que é o usuário, tá? A pessoa que mandou, enfim Tudo certinho, tá bom? E é importante que você acabou de fazer Já manda já Porque aí Aí o que que eu faço? Eu vou responder pra você com o link Pra você baixar a planilha Tá legal? Bom, então é isso aí Eu aguardo você, tá? Agordo você aí Você possa mandar aqui pra mim Pra que eu possa mandar pra você Essas planilhas aqui, tá? E vou mandar ainda É... O... O Aulana, né? O treinamento essencial Pra você comprar criptomoedas É... Nas duas plataformas lá Tá legal? Então é isso aí Um forte abraço E aguardo a sua... O seu e-mail, né? Até a fim E aí E aí E aí